Oi, João! Oi, Luna! João, eu dei aquele talento. Sabe aonde? Aperta o play. Oiê, tudo bem? Vamos rir, vamos rir no João Cleber Show. Com licença, meu nome é Luna. Prazer, tudo bem? Bem. Tava te olhando dali, nossa, eu te achei tão gato, sabia? Uhum. Eu tenho uma proposta indecente pra você. Indecente? Indecente. Você quer conhecer a minha raspadinha? Tá tão lisinha, tão carequinha, quer? É assim, de graça? De graça, claro, é rapidinho, quer? Olha, você vai aguentar? Aguenta. Olha a minha carequinha aí, então passa a mão. Ah, não tem maluquinha, eu sei que eu sou quente. Olha o que isso de doido que eu tô fazendo. Opa, passa? Ah, parei que eu quero quebra. O que é isso? Oi. Oi. Tudo bem, posso me sentar? Pode, com vontade. Como vai você? Bem, e você? Tô bem. Prazer, Luna. Prazer. Vem. Tava te olhando ali de longe, menino, eu te achei tão bonito. Você também é bonita. Obrigada. Posso fazer uma perguntinha? Você quer conhecer, passar a mãozinha na raspadinha? Quero. Tá tão carequinha, tão lisinha. Sério? Deixa eu dar uma olhadinha. Sério? Você tem certeza que quer passar a mão na carequinha? Quero. Mesmo? Tá preparado? Olha a minha carequinha aí, vai lá passar a mão. Tchau. Tchau, tchau.